Canal A Busca, Meditações Diárias. Quero apelar para você mais uma vez conhecer o meu canal se ainda não fez. Clique aí no YouTube, digite A Busca, Pastor Sandro Oliveira. Lá em cima no meu canal, quando você já estiver na página do meu canal, lá em cima você vai ver um ícone playlist. Um dos ícones é de meditação e outro ícone é de sermões, sermões novos. Além de outros dois mais, com séries que fiz logo no começo aqui da abertura do canal. Nesse ícone sermões novos, você pode acessar todos os sermões que tenho postado aqui no mês de abril sobre escatologia. Já fiz dois sermões aqui sobre a chuva ser onde é o caráter cristão. Fiz um sermão também sobre a lei dominical não vem dos papas. Um outro sermão sobre a ressurreição dos adventistas, uma ressurreição bastante especial na Bíblia. Falei também sobre três maldições e três mensagens, dando um enfoque na mensagem de saúde. E agora por último, nessa semana mesmo, postei o mais recente sermão sobre o fechamento da porta da graça, que graças ao bom Deus tem sido muito bem assistido. Se não assistiu ainda, assista e divulgue para outros. Meditação de hoje, não ser guiados pelas emoções. A santificação não é um feliz êxtase dos sentimentos, nem a obra de um instante, mas de toda uma vida. Se alguém afirma que o Senhor o santificou, tornando-o santo, a prova de sua pretensão a essa bênção será vista nos frutos de mansidão, paciência, longanimidade, veracidade e amor. Se a bênção que receberam os que alegam ser santificados os leva a confiar em alguma emoção especial e declaram não haver necessidade de examinar as escrituras para saberem a revelada vontade de Deus, então a suposta bênção é falsa, pois leva seu possuidor a dar valor às suas próprias emoções e fantasias não santificadas e fechar os ouvidos à voz de Deus em sua palavra. Por que os que alegam ter recebido especiais manifestações do Espírito e o testemunho de que seus pecados estão todos perdoados haveriam de deduzir que podem deixar a Bíblia de lado e doravante a andar sozinhos? Quando perguntamos aos que afirmam ter sido santificados instantaneamente se eles estão examinando as escrituras como Jesus mandou que fizessem para ver se não há alguma verdade adicional a ser aceita por eles eles então respondem Deus nos faz conhecer sua vontade diretamente em sinais e revelações especiais e podemos deixar a Bíblia de lado, quanto engano. Há milhares que estão sendo enganados por confiarem em alguma emoção especial e rejeitarem a palavra de Deus. Eles não estão edificando sobre o único fundamento certo e seguro a palavra de Deus, a Bíblia. Uma religião destinada a criaturas inteligentes produzirá evidências razoáveis de sua genuinidade pois haverá resultados marcantes no coração e no caráter. A graça de Cristo será evidenciada em sua conduta diária. Podemos muito bem perguntar aos que professam estar santificados os frutos do Espírito aparecem na vossa vida manifestais a mansidão e humildade de Cristo e revelais o fato de que estáis aprendendo diariamente na escola de Cristo moldando vossa vida segundo o modelo de sua vida altruísta A melhor evidência que qualquer um de nós pode ter de nossa ligação com Deus do céu é que guardamos os seus mandamentos, todos eles. A melhor prova de fé em Cristo é a desconfiança de si mesmo e a confiança unicamente em Deus. A única prova segura de que permanecemos em Cristo é refletir sua imagem. Na medida em que fazemos isso, evidenciamos que somos santificados mediante a verdade pois a verdade é exemplificada em nossa vida diária.